Oi, vinheta! E olha só, gente, estou aqui recebendo o idealizador da feira, Daniel Aragão. Ele que vai falar um pouquinho sobre a Fezbel aqui, o que é que vai oferecer mais um ano de Fezbel. E a expectativa já está grande de ver, eu tenho recebido muitos recadinhos aí dos profissionais da área, querendo saber detalhes e da participação. Isso é maravilhoso, né, Daniel? Maravilhoso, boa tarde, Jaqueline. Boa tarde, bem-vinda. Todos os telespectadores da TV Atalaia, mais uma feira da beleza, vai acontecer. Começa agora domingo, dia 8 de março, uma data que tem tudo a ver, porque é Dia Internacional da Mulher. Então está todo mundo convidado, as mulheres aí, para estarem lá. É um evento que reúne aí as principais empresas do segmento de beleza do Brasil. São 52 expositores, empresas que estão vindo de várias regiões do nosso país, oferecendo aí produtos com até 80% de desconto. Haverá palestras, workshop, demonstração de procedimentos. Então serão três dias de feira, o evento começa domingo, dia 8 de março, no Dia Internacional da Mulher, e vai até terça-feira, dia 10. Então é um evento que é voltado exatamente para um público que é carente de novidades do mercado. Muitas vezes a gente, como a gente está conversando aqui, muitas vezes as pessoas vão para fora, viajam, para poder pegar essas novidades que você acaba reunido e trazendo para cá, não é? Isso. Então a cabeleireira, o barbeiro, o esteticista, a pessoa que trabalha no segmento da beleza, seja com maquiagem, seja com unha, você tem a oportunidade, Jaqueline, de conhecer as principais novidades, as tendências. Haverá no palco muitas palestras, muitos workshops acontecerão, porque muitas das linhas que estarão lá participando nos estandes como expositores, estarão trazendo técnicos profissionais para trazer atualização profissional. Então é uma verdadeira imersão no segmento da beleza, é a oportunidade perfeita para você, profissional da beleza, comprar produtos com descontos de até 80% e também ficar por dentro de muita atualização profissional. Nós estamos aí com as imagens, essas imagens não são ao vivo, o programa que é ao vivo, essas imagens são de arquivo. Isso, da última edição da feira. Da última edição da feira, que é a feira de beleza, com muitas novidades, dá para a gente sentir o clima. Olha, eu vou te falar, eu estive lá na Fezbel e é assim, lotadíssimo. Dá uma olhada nessa imagem aí, ó. É verdade. E o que é bacana, é que vocês não cobram, né? Vocês, pelo contrário, vocês fazem com que a entrada, através de um quilo de alimento, a gente possa ir ver os alimentos serem doados para as instituições que precisam, né? O evento é gratuito e a gente tem esse cunho social. Isso é muito bacana. Desde a primeira edição da feira, a gente nunca cobrou ingresso, a gente pede que as pessoas tragam alimentos não perecíveis. Nós temos parceria com o Mesa Brasil, que é uma instituição ligada à Fé Comércio, que faz a distribuição desses alimentos a várias instituições carentes do Estado. Então, a gente quer estimular os visitantes a levarem um quilo, dois quilos, três quilos de alimentos para nós doarmos a instituições carentes. Então, a feira é gratuita. Basta levar um quilo de alimento, você poderá visitar todos os estandes e participar do evento. Está todo mundo convidado. Olha aí, que legal, né? Então, assim, para você é uma oportunidade maravilhosa. Você que quer aí também esse intercâmbio, né? É um momento de fazer network, né? Isso, isso é muito legal. De você poder se relacionar aí com outros profissionais, trocar experiências, além de um grande diferencial. Eu soube que vão ter produtos com até 80% de desconto. É isso mesmo? É isso mesmo. As principais linhas profissionais estarão aqui. Então, aquele cabeleireiro, aquele cabeleireiro barbeiro, ele tem a oportunidade de comprar com preço diretamente de fábrica com o distribuidor e com o fabricante da marca. Sim. Então, a oportunidade de você conseguir abastecer o seu salão. Porque a gente sabe, Jaqueline, que o mês de dezembro é o mês que a cabeleireira trabalha mais. Verdade. Não é verdade? Trabalha muito. Então, agora é a hora dela carregar o seu salão com os produtos para utilizar durante todo o ano. Fazer aquele planejamento, sabendo quais são os meses que ela vai precisar de mais produtos, tendo contatos dos responsáveis e aproveitar os descontos, que são muito especiais. Isso mesmo. E podendo conhecer as novas marcas que existem no mercado. E o que é bacana também? Eu lembro que quando passei lá na Fesbel, os estandes, eles também chamam a atenção, mostrando como utilizar o produto, como fazer a aplicação. Tem corte de cabelo, tem as novidades do mercado da beleza, não é? É porque muitas dessas linhas vão trazer os seus técnicos. E aí, lá na hora mesmo, no estande, eles fazem a demonstração do procedimento, como aplicar aquele produto. Perfeito. Fazem corte lá, gratuitamente com os visitantes. Haverá estandes na linha de maquiagem. Olha que maravilha. Estandes na linha de unhas, unhas em gel, unha em fibra. Então, vai ser muito bacana. Então, é uma oportunidade perfeita aí, de você que é apaixonado, apaixonada pelo segmento da beleza, de conhecer as novidades. Outra novidade bacana é que a gente vai fazer no domingo, convidar alguns profissionais do estado de Sergipe, que são considerados cases de sucesso. Então, por exemplo, a Michelle, do Anima, a proprietária do Anima, ela estará participando desse momento, onde no palco do Yacht Club, ela vai estar contando um pouco da sua história. Como o Anima surgiu, o estímulo para aquela cabeleireira que, de repente, está começando agora, saber o segredo do sucesso do Anima. Então, teremos lá a Anima, teremos o Ramon, do Mestre Barbeiro, que estava aqui esses dias, e meu amigo Márcio Soter também vai estar lá. Então, serão três profissionais que serão entrevistados no palco, no domingo, 4 horas da tarde, e estarão contando um pouquinho sobre a história deles, como é que eles chegaram, onde eles estão hoje. E vai ser logo no evento de abertura, né? Logo no domingo, dia 8, a partir das 4 horas da tarde. Pois é, e lembrando que eu estarei às 15 horas, já para abrir a feira lá, quero contar com o carinho de todos vocês lá, para a gente descobrir todas as novidades, aproveitar os descontos, que eu não vou perder, claro, né? Não tem como, gente, é uma oportunidade única. Então, eu ouvi muita gente falar que, inclusive, vem do interior do estado, tem muita caravana também, já se preparando, então você não perca tempo. Começa no domingo e vai até a terça-feira, né? Isso. Vamos reforçar o horário aí, para quem está em casa. Vamos lá, então, domingo, segunda e terça, 8, 9 e 10 de março, de meio-dia, às 9 horas da noite, no Yacht Club, na Avenida Beira Mar, na 13, aqui em Aracaju. Mais informações nas redes sociais, arroba FESBEL 2020. Lá você tem toda a programação de palestras, conhece todas as marcas confirmadas e fica por dentro aí de mais informações. Um quilo de alimento não perecível, obrigatoriamente, você tem que levar para entrar na feira, tá bom? Pode levar um, dois quilos, três quilos, fique à vontade. Então, está todo mundo convidado. Eu quero agradecer, Jaqueline, por essa oportunidade. Nós que agradecemos. Saber que você vai estar lá com a gente no domingo também. Está lá, domingo. Fazendo os stories, todas as coberturas. Vou mostrar tudo nas minhas redes sociais. É isso aí. Então, está todo mundo convidado para a FESBEL 2020. Sucesso, viu? Muito obrigado. Tenho certeza que será, porque essa edição do FESBEL aqui, vem outra edição, né? Que ele já está preparando para o final do ano. Isso, em novembro. E olha só, a FESBEL já foi lá para Maceió. Sabem de tudo, viu? Vocês já expandiram aí, né? Isso, é verdade. E lá em Maceió também foi sucesso absoluto de público, né? E aqui a gente não vai fazer diferente, não. É isso aí. Obrigado a todo mundo convidado. E aí, você de casa, espero que tenha gostado. Você que é profissional da beleza, tenha aí, se animado com a FESBEL. Quero agradecer mais uma vez aqui ao Daniel e a você de casa desse quadro Entrevista. Fazenda Adriana Zanotto. Está prestado. Tchau, tchau.